Fala pessoal, Raquel da Educação Canina, tô de volta pra mais um episódio da série Trabalhando com Cães. Hoje a gente vai falar sobre como estruturar seu negócio pra você ganhar tempo, tá? Isso é um problema que muitos novos profissionais têm, principalmente no início, principalmente todos vocês que ficam só no mundo do Instagram, tá? Vou explicar melhor porque que eu falei isso no episódio anterior, sobre a gente pensar no website, centralizar tudo num lugar só, como a gente pode fazer tudo isso, inclusive as redes sociais trabalharem a nosso favor, tá? A gente tende a ficar muito escravo de mensagens, e esse vai e vem de mensagens com potenciais novos clientes, e a gente acaba ficando naquela correria de eu tenho que postar isso, eu tenho que postar aquilo, eu tenho que responder isso, eu tenho que responder aquilo. Como é que eu fiz pra estruturar meu negócio pra eu ganhar tempo, tá? Tem coisas importantes que vocês precisam fazer. Como eu mencionei no episódio anterior, quando você pensar no planejamento do seu site, quando você fala, quando eu falei pra vocês sobre é importante ter no seu site todos os serviços que você oferece, como eles funcionam, quanto eles custam, e como é que o seu cliente faz pra contratar, uma das coisas super importantes que a gente comenta sempre nos cursos é o formulário que você tem no site, tá? Qualquer plataforma de website vai permitir que vocês tenham um formulário no site, onde você pode já colher todas as informações sobre o cliente, todas as informações sobre o cachorro, e você pode criar perguntas específicas que possam te dar as respostas que você precisa pra que você determine que tipo de serviço você vai oferecer pra aquele cliente, ou até pra que você possa estar mais preparado pra atender aquele cliente, já pensando em coisas que, de repente, você pode indicar pro cliente adquirir antes de você ir numa consulta ou numa aula e já ter o cliente mais preparado e mais pronto pra te receber quando você chegar lá, tá? Vocês não sabem como isso faz vocês ganharem tempo, tá? Você pode ter uma noção não só da idade e raça do cão, mas de temperamento, experiências anteriores, treinamentos que o cão já passou, que o cachorro já aprendeu, quais são os problemas que o cachorro já apresentou, quais são as dificuldades da família e, principalmente, quais são as expectativas que a família tem em relação ao seu serviço. Expectativa é uma das coisas mais importantes que a gente precisa explorar nesse trabalho, tá? Lembra que eu comentei também com vocês num dos episódios anteriores sobre a habilidade que a gente tem de argumentar e de esclarecer essas coisas com as famílias, porque, muitas vezes, as famílias têm uma expectativa no lugar errado. Têm uma expectativa alta demais pra pouco tempo, ou pra pouca habilidade, ou pra pouca experiência, ou, muitas vezes, pro cachorro que elas têm na mão. Então, é importante que você tenha todas essas informações antes de você atender o seu cliente e isso, estando no seu site, vai te fazer ganhar um tempo enorme, tá? Como eu mencionei no episódio anterior, vocês vão receber constantemente mensagens, principalmente em redes sociais, sobre, ai, gostei do seu trabalho, queria saber como funciona, queria saber quanto custa, queria saber por onde eu começo e assim vai. Se isso estiver centralizado no seu site, você tem como mandar um link do seu site, ao invés de você ficar trocando 20, 30 mensagens, 20 áudios com as pessoas, quando, na verdade, ela pode encontrar tudo o que ela precisa lá. Eu não estou dizendo que vocês têm que ser pessoas inacessíveis, não é isso, tá? Mas, pensando a longo prazo, quando vocês começarem a ter mais clientes, vocês tendem a ter menos tempo. Pessoas como nós somos negócios de uma pessoa só, então, a gente precisa otimizar o nosso tempo pra que o período do dia seja um período onde você vai trabalhar e atender os seus cachorros e fazer trabalhos na prática e você vai dedicar, talvez, à noite pra responder os seus e-mails, ler seus formulários e dar o feedback pros seus clientes que você precisa, tá? É super possível fazer isso em redes sociais também. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês podem agendar postagens tanto pro Instagram, quanto pro Facebook, quanto pro YouTube durante a sua semana inteira. Então, você não precisa se preocupar em todo dia eu tenho que postar alguma coisa agora. Não se prendam nesse imediatismo que a rede social traz pra vocês. Se vocês se planejarem, vocês podem pegar um domingo e fazer as postagens da semana inteira, deixar tudo agendadinho pra que ao longo da semana vocês tenham mais liberdade pra trabalhar com os cachorros, atender as famílias, lidar com seus cães, inclusive ter tempo pra vocês, tá? Muitos profissionais ficam super consumidos nessa primeira fase, principalmente quando vocês começam a atender mais clientes, porque todos eles reclamam da mesma coisa. Eu não tenho tempo, eu saio de casa cedo, eu não tenho tempo, eu não respondo mensagem, não consigo fazer nada. Vocês acabam não conseguindo fazer nada porque vocês não planejam o dia de vocês. Vocês não planejam a semana de vocês, tá? Como eu falei, pesquisem hoje. Dentro do Facebook, você pode programar suas postagens e agendar elas dentro do Instagram pra semana inteira, se é um Instagram que você quer alimentar mais. E essa mesma postagem pode estar no seu Facebook, você pode fazer postagens pro seu YouTube, você pode agendar tudo no seu final de semana. Então, se você tem uma semana mais corrida pela frente, dedique tempo no final de semana pra se programar. Eu faço isso com bastante frequência porque eu gosto de ter uma certa consistência nas postagens que eu faço e eu prefiro deixar isso tudo organizado com antecedência pra eu não ter que me ver numa situação onde eu passei dois, três, quatro dias sem conteúdo nenhum e de repente a minha audiência ficou ué, o que aconteceu, né? Então eu sempre tinha alguma coisa e agora não tem mais. Então, ganhe tempo. Pra ganhar tempo, você precisa dedicar tempo ao seu trabalho. Então, de novo, a parte dos seus atendimentos, do seu negócio e como tudo funciona vai estar no seu site. Até porque, se você criar um serviço novo, muita gente teve que criar serviços novos principalmente por conta desse período novo que a gente passou. Então, muita gente que não fazia aula online agora faz. Muita gente que não fazia aula em grupo agora faz e assim vai. Então, não adianta você fazer uma postagem sobre isso só no seu Instagram. Isso tem que estar no seu site como um novo serviço. No seu site tem que ter tudo explicadinho como a pessoa faz pra contratar caso ela queira. Parece que não, mas o formulário te adianta muito. Muitos formulários vão te dizer muitas vezes que você acabou de receber um caso que você não pode atender. Que é um caso que está além da sua possibilidade de atender. Ou talvez um caso que precise que o cliente invista num equipamento a mais, numa caixa de transporte, coisas assim. Você pode, inclusive, facilitar pro seu cliente assim, tá? E você pode ter no seu site um passo a passo, por exemplo, de alguns vídeos que você fez anteriores que pode servir muito pra um cliente que está com um cachorro novo agora. De repente, você só conseguiu agendar com ele uma consulta pra daqui a 10 dias. Mas nesses 10 dias tem um material legal que você pode mostrar pra ele onde que esse material tá e assim vai, tá? E usem a favor de você esse lance do agendamento de rede social, tá gente? Eu não conheço quase ninguém que faz isso. E vocês deveriam fazer. Isso ajuda muito. Faz vocês ganharem tempo. E não esqueçam que tempo é uma coisa preciosa. Vocês vão precisar. Não deixem que a carreira de vocês consuma tudo do seu dia. Vocês ainda são pessoas. Vocês ainda vão ter relacionamentos pessoais. Vocês ainda vão precisar de tempo livre pra fazer as coisas de vocês. E eventualmente vocês vão querer ter dias de folga. Isso não significa que no universo virtual você tá de folga. Se você se programar, você pode tirar 4, 5 dias de folga e todo dia ter uma postagem importante, legal com conteúdo educativo pros seus clientes, tá? Não é difícil de fazer. Se vocês quiserem saber como agendar a postagem no Instagram, como agendar a postagem no Facebook, é só entrar no Google que vocês vão descobrir que é super fácil de fazer. Mas vocês vão precisar de tempo pra fazer isso. Então, usem o tempo de vocês, usem o final de semana de vocês, a noite, o que seja. Dediquem um tempinho da semana pra fazer isso. Otimizem seu tempo. Vocês vão precisar, tá? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo episódio. Próximo episódio.